Fala galera, eu sou o Alex Rafael, começando mais um videozão, e aí ó, voltamos na fábrica abandonada Bora fazer aquela onda lá, vamos ver o que vai dar Eu sei que a gente não encontre nada, tem alguém limpando aqui galera Tem alguém zelando, cuidando, tá ligado? De tudo aí Em marcha, dá uma caminhada aí, vê se a gente acha algo sobre natural, né? Deixa eu ver se não apareça nada, eu deixei o carro em cima ali, olha o carro lá Bora entrar aí pra ver o que que dá aí E aí Não é fácil Não é fácil entrar sozinho galera, não é fácil Mas tá aí Gravando lenda sempre Metendo marcha Já era Vamos a subir aqui Torceio que não tem ninguém aí, né? Já era Por isso que eu falo, deixa o likezão Fortalece Já era Já era Enfim Já acho que é fácil Tem alguém aí Tem alguém aí Tem alguém aí Tô Sem alguém aí Peado Meio Vamos lá Tô 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 Vamos lá Tô 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 Eu Tô Tô Se inscreva no canal. Não é fácil não, gente. Já falei que vai ter uma semana de lenda. A gente vai estar entrando nos barracos abandonados. A gente tem que vir com uma equipe para estudar sobre o lugar. Aqui nós estamos. A gente tem que vir com uma equipe para estudar sobre o lugar. A gente tem que vir com uma equipe para estudar sobre o lugar. Vou até o final e já era. Então já deixa o likezão aí, compartilha, se inscreve. Vou estar passando por tudo aí. E vai vir muita coisa tudo daqui, galera. Vai vir muita lenda. Então já fala. Se inscreve, deixa aquele likezão e bora gravar. Para quem gosta de ver a gente entrando no lugar assim. Vai ver? Uma empresa abandonada, dona. Vai embora lá. Olha o final. Vou dar mais uma volta aqui. E nem eu falei. Eu não posso arriscar a minha vida, né? Bora que bora. Aqui é nóis. Vocês estão gostando da semana de lenda aí? Deixa muito like, compartilha, se inscreve. Obrigado aos novos seguidores, aos novos inscritos também. Que é muita gente que está deixando comentário lá. Fortalecendo. E é isso aí, ó. Embaixo. Só bora, galera. Vou falar com vocês ali de fora. Que nem eu falei. Eu preciso arrumar uma equipe para a gente vir. Achar essas lendas aí. Abrir. Descobrir o que aconteceu. Por que está abandonado. Qual que foi a história que aconteceu aí. E marcha, galera. Só bora. Deixe seu like. Se inscreve, compartilha. Vamos para um vlog ali agora para conversar. E daqui a pouco eu volto com vocês. Só bora.